Inscreva-se no canal Feliz, feliz dia em teu dia. Afeita o dia que não queira. Que sportsangs Mingue da paz em todos os dias. E que seja bem feliz. Dizendo que não fique v rayada, seus garros e pelos ogres. Feliz, feliz dia em teu dia. A todos os abuelitos regalitos, a todos os homens, a todos os homens, a todos os homens, a todos os homens. A todos os homens, a todos os homens, a todos os homens. 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 Amém. 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 Nós gostamos mais dizer-lhes viejitos que dizer-lhes ancianos, certo? E também chamamos abuelos. Nós perguntamos à senhora se prepararia uma fiesta. A senhora Mônica, a senhora Maria Sônia Sônia, disse que é um fiesta. Sempre e quando... A fiesta a prepararão com quem? Olá! Sempre e quando vocês participaram. E vocês têm muitas ganas de participar agora, certo? Sim! Muito bem! Vamos começar então com quem, senhora Dolgás? A senhora Maria Sônia, disse que eu tenho uma palestra para você. Ah! Tchau! 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 Tchau!